Então, na página 54, questão número 2, ela fala o seguinte, o uso da TV de tela fina e de tubo no Brasil em 2016 e 2017. Aí tem um texto falando, de 2016 para 2017, observou-se um aumento substancial no número de domicílios em que havia televisão de tela fina no país. Passou de 45 milhões para 49 milhões, aumenteu 4 milhões de televisão de tela fina. Por outro lado, o número de domicílios com televisão de tubo declinou acentuadamente, diminuiu. Passou de 31 milhões para 27 milhões em 2017. E que gráficos eu poderia demonstrar esses dados nesse texto? Dois gráficos que nós podemos utilizar, o de barras e o de linha ou segmento. Isso é ressalvando uma situaçãozinha. Como eu estou me referindo a dois aparelhos de televisão, tela plana e de tubo, é necessário que agora tenha uma legenda para que você saiba definir quem é quem. Por exemplo, nesse caso aí, pode ser usado o gráfico de barras, já que há duas variáveis envolvidas, que são duas televisões, ou mesmo o gráfico de segmento, para estabelecer a comparação, embora o período seja curto e visualmente não pareça atrativo, mas também pode ser usado. Mas tem que ter uma legenda. No caso, a cor escura é a tela fina e a cor clara é a TV de tubo. Reparem que 2016 e 2017. E tem que dar televisão em milhões para saber isso. Em 2016, haviam de tela fina 45 milhões. De tubo, 31 milhões. Em 2017, houve um aumento na tela fina e uma diminuição, no caso, na TV de tubo. A mesma coisa vai ocorrer se você fizer um gráfico de segmento ou de linha. Você tem que botar as duas datas, colocar, no caso, geralmente na horizontal as datas, na vertical a mensuragem de valores, e você vai demonstrar, através de uma linha, o crescimento de uma televisão e o decrescimento da outra. Também, da mesma forma como são dois aparelhos, você vai ter que fazer o quê? Colocar uma legenda, uma cor diferenciada para simbolizar cada aparelho. Por exemplo, uma azul, a tela fina, vermelho, a TV de tubo. Para que dê um diferencial na hora da pessoa vá fazer a investigação de elementos. Então, agora, o gráfico de linhas, observem também a mesma situação. Tem que ter uma legenda para definir, para quem está visualizando o meu gráfico, sabe definir onde está a tela de tubo, a TV de tubo e a TV fina, tela fina. Então, são colorações diferentes. Você coloca na horizontal os anos e na vertical os valores. Você poderia crescer de 5 em 5 milhões ou, para ser mais rápido, de 10 em 10 milhões. Ok? A terceira questão, ela fala o seguinte. Meio de acesso à internet em domicílio brasileiro em 2016 e 2017. Equipamentos usados, utilizados para acessar a internet no domicílio. Tem, no caso, telefoninha móvel celular. Reparem que em 2016, 97,2%. Em 2017, 98,7%. O microcomputador, em 2016, 57,8%. Em 2017, diminuiu, 53,3%. Porque aumentou celulares, tablets, né? Nenhum tablet também diminuiu, né? Televisão, em 2016, 11,7%. Em 2017, 16,1%. E o tablet, em 2016, 17,8%. E em 2017, 15,5%. Dados relativos do IBGE de 2018. Então, reparem que aqui, ele fala no uso de aparelhos na internet, né? Agora, qual gráfico é mais interessante? Por mais que tenha porcentagem, o gráfico de setor não é interessante. Por que não? Porque as porcentagens aí não dariam 100%. O gráfico de setor, ele só é usado quando você somar as porcentagens, o valor obtido é 100%. Ok? Então, reparem bem. Apesar de apresentar percentuais, nesses contos de dados, não é indicado usar gráfico de setor, pois os valores não totalizam 100%. Os dados já estão apresentados em forma de infográfico, né? Quer dizer, por desenhos. Mas podemos representá-los por meio de um gráfico de barras. Mas, observe que se eu falo de quatro aparelhos. Celular, microcomputador, televisão e tablet. Então, para que isso aconteça, no caso, como são quatro elementos, ele tem que fazer o quê? Usar uma legenda para indicar qual elemento tem a cor específica. Então, aí você pode ver o celular, o micro, a televisão e o tablet. Cada um tem sua respectiva cor. E você faz o quê? 2016 e 2017. Você vai fazer os tamanhos das barrinhas. Lembrando o seguinte, uma barra tem que ter o padrão de tamanho. Por exemplo, o 97,2% do celular não pode ser maior, mais alto, que 98,7%. É um padrão. Se for mais alto, o seu gráfico está inviável. Ok? Então, agora na página 55, ele fala sobre o chamado histograma. Histograma, ele é um gráfico de barras que considera uma distribuição de frequência e trabalha através da frequência. E o que é frequência? Frequência é a repetição de elementos que estão no mesmo intervalo. Então, o histograma é um gráfico muito utilizado hoje na agronomia, na veterinária. Muito usado hoje mesmo, de grande escala. O que acontece? Ele me dá um exemplo aqui. Ele fala da Seção Brasileira de Vôlei de 2018. Ele coloca o nome dos atletas, todos eles. Coloca a data de nascimento de cada um deles. Altura, peso e local de nascimento. E, na página 56, ele pede que você realize algum espaço com relação a isso. Então, ele fala o seguinte. Olha bem. Agora, com você. Considere os dados presentes no quadro referente aos atletas convocados na seleção na Liga de Vôleibol. 2018, página 55. Para taxar os gráficos referentes à idade dos atletas. Repare que, no caso aqui, tem vários atletas. Tem 21 atletas aqui. Cada um com uma idade diferente. Se o primeiro passo é organizar as idades, em ordem crescente. No caso, do menor para o maior. Você vai organizar esses atletas em idade, em ordem crescente. Repare que a menor idade foi 20, 20, 23, 24, você repete duas vezes, 25, 26, 28, duas vezes, 29, 30, até o 40. O primeiro passo é você organizar. É chamado até de ROL. ROL é quando você organiza dados na ordem crescente ou decrescente de unidades. Feito isso, você está vendo que tem 21 atletas, como eu falei. Ok? Eu vou separar esses atletas em classes, em intervalos, para evitar fazer um gráfico muito extenso. O que acontece? O primeiro passo é você achar amplitude. Amplitude, ela é a diferença entre o maior valor e o menor valor. No caso, a maioridade é 40 e a menoridade é 20. Então, 40 menos 20 é igual a 20. Então, sempre a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor. Por isso que é necessário você colocar em ordem. Depois, eu vou verificar o intervalo das chamadas classes. Ok? Vou verificar esse intervalo. Ficou 20. Vou fazer, no caso, 5 classes. 20 dividido por 5 dá 4. Isso quer dizer o quê? O meu intervalo vai de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Então, observe o seguinte. Quando você monta o seu gráfico, na horizontal vai ficar as idades, na vertical a frequência. Quando eu falo frequência, é a quantidade de elementos que se repetem naquele intervalo. Então, 20 a 24. De 24 a 28. De 28 a 32. De 32 a 36. De 36 a 40. Então, repare que tem 5 intervalos aí que aumentam de 4 em 4 anos. Aí eu começo a contar. Quantos atletas têm idade entre, no caso, 20 até, no caso, reparem que o 24 é um intervalozinho. Olha que interessante, gente. É de 20 até antes de 24. Dois atletas. Depois, de 24 até antes de 28. São 4 atletas. De 28 até antes de 32. Seis atletas. De 32 até antes, é um pouco antes de 36. Cinco atletas. E de 36 até o 40, de novo, quatro atletas. Então, esse intervalo é para facilitar o seu trabalho. Então, é um gráfico de barras em que trabalha através da repetição de elementos. Abaixo, você pode reparar o seguinte. Tem lá de 20 a 24. De 24 a 28. E fechou aí no gráfico de 30 anos. Então, quando você organiza em classes, fica mais fácil, dependendo da quantidade de elementos que você vai ter. É mais fácil, é mais rápido. Só que o que é necessário? Você sempre organize de forma correta esses valores. Tá bom? Isso é muito, muito importante. Tá? É outra coisinha interessante também ressaltar nesses gráficos. Quando você vai achar a classe, reparem que tem, no caso, 21 atletas no total. A classe, geralmente, o interessante de você fazer é você tirar a raiz da quantidade de elementos que vocês terem contados. a raiz de 21 é aproximadamente 4,98, por aí. 4,58, eu não estou dizendo. Então, nesse caso, 4,58, passou de 4,5, eu vou trabalhar com 5 classes. Então, a classe também, ela é calculada através do que você tem aí à sua vista, tá bom? Letra B, eu quero fazer agora um gráfico, um histograma, em relação ao peso, a massa corporal de cada atleta. Então, de novo, minha situação. Primeiro passo é você, é você colocar em ordem a massa dos atletas do menor até o maior peso, para achar o quê? Para achar a amplitude. Então, foram várias massas, a menor massa foi 70 quilos e a maior foi 107. Para achar a amplitude, o que fazer? 107 menos 70, deu 37. Para saber o intervalo, eu pego agora a amplitude e divido pelas classes. 37 por 5 deu 7,5. Ou seja, essas minhas classes vão aumentar de 7,5 em 7,5. Aí, o menor peso vira 70. Mais 7,5, 37,5. Mais 7,5, 85. Mais 7,5, 92,5. Mais 7,5, 100 quilos. Mais 7,5, 100,5 quilos. Aí, eu vou começar a computar quantos atletas têm pesos menores que 77,5. No caso, foram três atletas. Depois, quantos têm peso entre 77,5 até antes de 80? Até 85, quer dizer, pode ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis atletas. Quantos têm peso entre 85 e menos que 92? Quatro atletas. Quantos têm peso de 92,5 a 100? Também quatro atletas e de 100, 67,5, três atletas. Então, eu montei meu esquema. Agora, eu vou observar agora, eu vou montar agora a minha organização de classe. De 70 até 77,5. Três pessoas. 77,5 no caso, 85, sete. De 85 até 92,5, quatro. E assim por diante. Observe o seguinte, quando você colocou 70 e 77,5, reparem que a última, o último colcheio está invertido. O que dizer colcheio está invertido? quer dizer que o valor que você vai procurar é antes do que está marcado. É um valor que começa no 70 e é menor 77,5. O próximo, começou no 77,5 e é menor que 85. Ok? E, por último, letra C, o local de nascimento dos jogadores. O local de nascimento, como são lugares, são regiões distintas, né? Não precisa você fazer histograma. Basta você colocar as quatro regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e fazer um gráfico de barra de cada região. Norte não teve nenhum atleta que é do norte. Nordeste, dois atletas. Centro-oeste, nenhum atleta. Sudeste, 17 atleta. Sul, sete atletas. Somando o outro dia, em totalizou 21 atletas no total. Ok? Questão dois, de novo, também é um infográfico, né? O infográfico é uma maneira de representar informações explorando elementos gráficos, visuais, aliados a textos e dados numéricos. Então, a informação do IBGE, o Censo Agro, de 2017, no Ceará. Estou aqui e fala de tudo. A parte bovina, a parte de aves, plantações. Reparem que meu gráfico aqui, num gráfico só, ele mistura texto, quantidade, tipo de elemento, figuras, tudo. Aí ele faz uma perguntinha. Analise o infográfico da página anterior e elabore um texto com as principais conclusões sobre o tema. Então, você pode fazer um exemplo de texto, né? Em 2017, quase 7 milhões de hectares eram utilizados na produção agropecuária do Estado, o que envolvia mais de 394 mil estabelecimentos. A cana-de-açúcar com produção de 127 mil toneladas por ano, o milho com 252 mil toneladas por ano, se destacava na agricultura temporária. Já a produção permanente contável com a banana, 218 mil toneladas por ano, o caju, 37 mil toneladas por ano, né? Na pecuária, o gado bovino produziu 577 milhões de litros de leite e havia 27 milhões de aves entre galos, galinhas, frangas e frangos, que produziam mais de 150 milhões de dúvidas de ovos. No ano de 2017, a atividade agropecuária em terras cearenses envolvia 956 mil pessoas. Então, agora, pessoal, tem as chamadas medidas de tendência central na estatística. São três elementos que você já ouviu falar sobre isso já, três nomes que expressam o comportamento dos dados apresentados, que são média, mediana e moda. Média é obtida pela divisão entre a soma dos valores relativos aos elementos de um conjunto e o número total de elementos. Quando você soma os elementos e divide pelo número total de elementos, eu tenho uma média. Por exemplo, como é que é feita a sua média na escola? Prova mensal, bimestral, as atividades programadas e dividir por três. É uma média. Então, isso é média. Mediana. Mediana é o elemento central da minha sequência, é o que está no meio. Outra coisa importantinha, quando a sequência, quando você organizar a sequência e ela tiver a quantidade ímpare de elementos, a mediana é o meio, o que divide a sequência em duas partes iguais. Quando a quantidade de elementos é par, já é diferente. A mediana vai ser a média entre os elementos centrais, ou seja, é a soma dos elementos centrais sobre dois. Aí você vai ter, no caso, a mediana e moda. Moda, ela simboliza o elemento que mais se repete em uma sequência. O valor, o número que mais se repete em uma sequência recebe o nome de moda na parte da tendência central da estatística. Então, por exemplo, na página 60, agora com você, tem uma questãozinha que fala o seguinte, analise a medida de tendência central mais adequada para sintetizar os dados a seguir. Número um, o gerente de determinado setor de uma empresa fez um levantamento dos atrasos de seus funcionários ao longo da semana. Olha bem. Aqui ao lado tem a numeração do funcionário, 0,27. Teve 15 minutos de atraso. funcionário 0,33. 10 minutos. 39. Nenhum atraso. Nenhum atraso. Funcionário 0,02. 120 minutos de atraso. Meu Deus. Funcionário 239. 90 minutos de atraso. E assim por diante. Para que você utilize a tendência central, o ideal o ideal é você organizar os valores como eu vi na ordem crescente que é o chamado rol. Então se você observar o zero ele aparece cinco vezes. Você usa cinco vezes. O 10 aparece duas vezes. O 15 três vezes. O 90 uma vez. O 120 uma vez. Você faz para você três nomes. Moda, Mediana e Média. Qual deve ser a moda dessa minha sequência? Que valor mais se repete? É o zero. Então o zero minuto ele é a moda da minha do atraso semanal. Ele é a moda. Vamos lá. Mediana. mediana é o elemento que está na parte no meio da minha sequência. Observe que a minha sequência tem doze elementos. Ela tem quantidade no caso quantidade para os elementos. Então o que fazer? Doze dividido por dois dá seis. então ficaria seis elementos à esquerda e seis à direita. Agora quem é nesses seis elementos quem está no centro? É o dez. Então como o centro tem dois elementos agora o que fazer para se achar mediana? Somam esses elementos dez mais dez e dito por dois. Dez mais dez vinte. Vinte por dois dá dez. então a mediana no caso vai ser dez minutos do atraso semanal. Mas repetir o valor porque são elementos que se repetem. Às vezes pode ser números diferentes. Ok? Se fosse ver a amplitude seria no caso lembra da amplitude? É o maior menos o menor. 120 por zero dá 120. Seriam duas horas. certo? E se eu fosse achar no caso a média eu iria somar todos os valores que tem aí e dividir no caso por 12. Então olha só dez mais dez vinte vinte mais trinta cinquenta cinquenta mais quinze sessenta e cinco mais noventa cento e cinquenta mais cento e vinte duzentos e cinco por doze dá aproximadamente vinte e três minutos a média de atraso. Ok? Questão número dois é no estabelecimento no estacionamento de um shopping o valor a ser pago pela diária sem pernoite é de doze reais. Os veículos que entrarem no estacionamento mas saírem em até vinte minutos não pagam nada é gratuito. Veja a tabelinha com os dados referentes a uma semana de movimento de veículos nesse shopping. Segunda-feira teve 150 veículos doze e não pagaram nada. Terça cento e trinta e dois e trinta e dois não pagaram nada. Quarta cento e quarenta e oito e vinte e seis foram de graça. Quinta foi até domingo. Tem a quantidade de veículos e o que não pagou nada. Letra qual é a média diária de veículos nesse estacionamento? O que fazer nesse caso? Soma-se todos os valores e divide por sete porque são sete diárias de semana. Então daria um total de duzentos e três vírgula catorze. Então em média aproximadamente duzentos e três veículos usam esse estacionamento diariamente. aí ele pergunta depois o seguinte qual é a mediana dos veículos que usaram o estacionamento nessa semana? Organizou aí pode ver que está organizado. Vai ver quem está no centro aí é cento e trinta e cinco. Então a mediana aí quem está no meio é cento e trinta e cinco veículos. E qual é a média diária de veículos por gratuidade? Vou somar os sete valores 12, 32, 26, 18, 12, 28, 32 e vou dividir por sete. Deu 22,86 aproximadamente. Então em média aproximadamente 23 veículos obtêm gratuidade de estacionamento. E na letra D qual é o valor médio diário que estacionamento fatura? então o que acontece? O faturamento dele vai depender dos carros que não pagarão. Então na segunda-feira 150 menos 12 na terça-feira 72 menos 32 dá 100. Sempre vou tirar o que? Naquele dia eu vou descontar o carro que saiu sem pagar que foi grátis a sua estradinha de estacionamento. Então ficaria o que? 138 mais 100 mais 122 mais 157 mais 204 mais 287 mais 254 dividido por sete. Deu 1.162 por sete. Deu aproximadamente 180,29. Como eles pagam 12 reais então multiplicando 133,29 vezes 12 deu aproximadamente 2.163 reais e 48 centavos de valor diário aproximadamente de entrada. Ok?